Hoje vou preparar aqui na minha cozinha uma receitinha que você vai adorar fazer na sua casa e eu me surpreendi com o resultado, então assista todo esse vídeo e aprenda o passo a passo de como preparar essa receita, tá bom? Então vamos para a receita, vamos lá! Bora lá! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Cozinha do Mineiro Eu sou o Leandro e quem está filmando é a minha esposa linda e querida Eliana Isso aí, boa tarde gente! É isso aí pessoal, e hoje vamos preparar essa receitinha que fica uma delícia, você vai amar fazer na sua casa, tá bom? E para a gente preparar essa receita pessoal é o seguinte, olha só, eu tenho aqui a quantidade de 200 ml de leite morno, tá bom? Tem que estar bem morninho e tenho aqui a quantidade 7 gramas daquele fermento biológico para pão, tá certo? Já vou pegar esse fermento, vou colocar aqui dentro e vou deixar ele aqui no cantinho reservado Vou dar uma mexidinha nele e vamos deixar aqui no cantinho para a gente continuar a nossa receitinha, tá bom? E você que já está gostando desse vídeo, então já deixa aí o seu joinha, já vai se inscrevendo aqui no canal E também ativa aí o sininho de notificações para você receber todas as nossas receitas, tá bom? Vamos deixar aqui do ladinho E agora pessoal, vou fazer o seguinte Vou colocar um ovo aqui dentro da minha vasilha Vou colocar também duas colheres de sopa de açúcar Você pode usar o açúcar cristal, açúcar refinado, tá bom? Que vai funcionar também do mesmo jeito E vou colocar também 50 ml de óleo E vamos misturar bem agora pessoal Misturei bastante mesmo Feito isso, agora pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó Vou adicionar agora aqui dentro o leite que eu reservei ali do ladinho, tá bom? Tá bem misturadinho Vou reservar agora aqui, vou colocar aqui agora o nosso leite E vou colocar também três gotinhas de essência de baumilha Você pode colocar a essência que você tiver na sua casa Eu estou usando lá de baumilha, você pode colocar de paletone também, que funciona, tá certo? Vou colocar três gotinhas só Só para não ficar muito forte, tá bom pessoal? Vamos misturar bem E vou colocar aqui uma colherzinha de chá de sal Uma colherzinha rasa, viu pessoal? Não muito Vou colocar bem rasinho Olha só, vai dar umas quatro gramas Vamos misturar Vamos misturar E vou adicionar agora aqui dentro 400 gramas de farinha de trigo E depois, por último, vamos colocar também uma colherzinha de chá de fermento Fermento para bolo Vamos colocar a farinha agora Vou colocar toda a farinha aqui já E vou colocar aqui dentro Junto, né Eliana? Isso mesmo Já vou colocar junto para misturar O fermento para bolo Quatro gramas Uma colherzinha de chá também, tá bom? E vamos misturar E vamos usar a mão, viu pessoal? Vamos usar a mão agora O cheirinho da essência que tá uma delícia, hein? Tá mesmo Pessoal, vou deixar lá na descrição o link de outros vídeos De outras receitas que a gente fez Para você estar assistindo também É uma rosquinha que a gente fez, Eliana? Isso mesmo Nossa, ficou uma delícia Ficou mesmo, né? Uma gostosinha, viu pessoal? Então vou deixar para vocês o link lá na descrição Então pessoal, olha só Vou deixar agora aqui essa massa Descansando Vou cobrir ela com um pano, tá bom? Vou deixar ela descansando Aproximadamente aí uma hora Para ela crescer bem, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou voltar E vou mostrar para vocês o resultado Dessa massa aqui Para a gente continuar a nossa receita Vamos até daqui a pouquinho Minha gente, voltamos aqui Para dar continuidade a nossa receita, tá bom? Esta é a segunda parte da receita Então eu separei em três partes A primeira foi aquela que a gente preparou a massa E agora vamos dar continuidade Que é a nossa segunda parte da receita, tá bom? A minha massa já descansou E já cresceu, tá bom? Vou tirar o paninho aqui E agora Vamos tirar ela daqui Olha só Primeiramente Eu vou fazer o seguinte Vou colocar um pouquinho Aqui de paredes de trigo Aqui na minha tabuinha Para não ter perigo de grudar nela, tá bom? Feito isso Agora a gente tira ela daqui Vamos colocar aqui de novo E vamos dar mais uma soladinha, né Eliana? Né? Olha pessoal Que massinha que fica Uma massa super macia E boa, né? Deixa eu só chegar aqui um pouquinho Para o meio aqui Aí Para vocês verem melhor E agora pessoal O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui Vou separar essa massa Em nove partes Tá bom? Então vamos lá Vamos cortar ela ao meio aqui Vamos separar em nove partes Não vou fazer muito grande Para não ficar tão grande, Eliana É isso mesmo Então pessoal Já troquei aqui de lugar As minhas bolinhas, tá bom? Eu ajeitei ela aqui E coloquei a quantidade de nove mesmo Tá bom? Coloquei uma aqui de novo Na minha tábua Vou colocar um pouquinho De farinha por cima dela E com o rolo A gente vai fazer isso daqui Tá vendo? Só isso daqui pessoal Já é suficiente Tá vendo? E vamos colocar na forma Tô usando aqui O papel Manteiga na minha forma Tá bom? Para não ter perigo De grudar nela E a gente vai Pegar também Pessoal Mas vamos fazer o seguinte Depois eu vou mostrar Para vocês O que a gente vai fazer Aqui com ela Tá bom? Eu vou terminar pessoal De abrir todas as massas Desta forma E já volto com vocês Então minha gente Já terminei De abrir As nossas bolinhas As nossas massas Tá bom? Ficou nesse formato Como eu falei Deu a quantidade de nove Vamos utilizar agora Uma tampinha Qualquer tampinha Que você tiver aí De garrafa Colocar bem no centro Furou Todas elas Você faz assim Porque depois Nós vamos colocar Outro ingrediente Nesse buraquinho Tá bom? E vamos fazer também O seguinte agora Eu vou cobrir ela novamente Vou deixar ela descansando Mais uns 20 minutinhos E depois que ela descansar Mais uns 20 minutinhos A gente vai Para a terceira parte Do nosso vídeo Da nossa receita Tá bom? Pessoal Voltamos aqui Para a terceira parte E última Aqui da nossa receita Já se passou 20 minutinhos Ela já deu uma Tecidinha de novo E eu vou fazer O seguinte agora Vou pegar minha tesoura Aqui E vou cortar Aqui para ficar Mais fácil Para a gente Tá terminando Aqui a nossa receitinha Vamos cortar elas Vai ficar mais fácil Pessoal E olha só E agora Vou fazer o seguinte Vamos lá Para o nosso fogão Para nós finalizar Essa parte Aqui Tá bom? Então pessoal Estamos aqui No nosso fogão Nosso óleo Já está super quente Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ela Aqui Com papel mesmo Não tem problema Pode colocar na panela E assim que ela Dar uma fritadinha Por baixo Você vai virar Vai conseguir Tirar o papel Com o pegador De macarrão Tá bom? Então pessoal Não vou usar o pegador Já virei ela E olha só Tá vendo como é prático Facinho para você tirar Tá bom? Eu vou finalizar aqui Pessoal E já volto Aí com vocês Então pessoal Terminei já De fritar E agora Olha só Vou fazer o seguinte Aqui agora Vou pegar elas E vamos usar O açúcar refinado Ou o açúcar de confeiteiro Se você não tiver O açúcar de confeiteiro O que você faz? Pega o açúcar refinado E bate ele no liquidificador Para ele dar uma afinadinha Tá bom? Vamos fazer assim Com todas elas Prontinho E vamos colocar Na nossa vasilha Faça isso Com todas elas Tá bom? Pessoal Fica uma delícia Você vai fazer aí Na sua casa Você vai adorar Essa receitinha Tá bom? E agora Vou estar usando aqui O doce de leite Se você quiser Colocar o chocolate Também pode né Eliana? Isso mesmo E a Nutella né? O que você quiser Tá colocando Na sua receita aí Tá bom? Olha só Pode colocar bastante mesmo Pessoal Fica uma gostosura Prontinho Vou fazer isso Com todas elas Tá bom? Que delícia hein? Pessoal Já finalizei aqui Com o doce E veja como que ficou Tá bom? Você pode fazer Olha só Você vai gostar hein? Faça aí na sua casa Você vai adorar Essa receitinha E olha só O resultado Coloquei o doce Como eu falei Pode colocar doce de leite A Nutella O chocolate O que você quiser Colocar no meio Tá bom? E veja só O resultado Pessoal Olha só isso Olha Tá vendo como fica Uma delícia Não é Leana? Isso mesmo Muito bom E a essência Que eu coloquei Aqui no meio Dá toda a diferença Também É opcional Tá bom? Mas coloca Você vai gostar Uma delícia Pessoal Pode fazer Façam na casa De vocês Vocês vão adorar Essa receitinha Tá bom? Foi fácil de fazer É muito prático Sem contar Que fica uma delícia E é uma ótima opção De um lanchinho Para você estar fazendo Na sua casa Tá certo? Pessoal Essa foi a nossa receita De hoje Não perca a próxima receita Vai estar show de bola Também Tá bom? Eu espero vocês lá E agradeço a todos vocês Que assistiram Até aqui Fiquem todos com Deus Um grande abraço Tchau pessoal Tchau 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 Tchau